Quem matou a Isabelle? Uma menina de 17 anos. Olha essa história agora. Já é reportagem? Não é depois, não. Essa menina foi executada com pelo menos 15 tiros no meio da rua. Nós temos a imagem. A Isabelle e o namorado entraram num carro de aplicativo. Um carro branco se aproxima, uma pessoa encapuzada sai do carro e atira em Isabelle que está entrando no carro prata. Ó, execução. Tiro, 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 o namorado correu, mas ninguém queria o namorado, queria a menina. Por que uma menina está jurada de morte com 17 anos? A polícia acredita que uma briga no colégio tenha motivado o crime. Você não vai acreditar, gente. Ó, chegou o carro, de novo a imagem, ó. Namorado corre e ela é morta. A Isabelle brigou com uma colega e estava sendo ameaçada por causa de briga na escola. Olha só a linha de investigação da polícia. Tem reportagem, balança? A vítima e o namorado estão saindo de uma casa. Prestes a entrar no carro de um motorista de aplicativo, o casal é surpreendido pelo atirador. O carro branco se aproxima e o passageiro desce. Ele atira contra a menina enquanto o motorista aguarda dentro do veículo. O namorado da jovem foge correndo. Em poucos segundos o atirador embarca e os criminosos deixam o local. Isabelle Nunes Dimas, de 17 anos, foi morta com pelo menos 15 tiros. A delegacia de homicídios trabalha no caso. A principal linha de investigação é a ligação com outro caso envolvendo a menina Isabelle. Foi no dia 19 de setembro deste ano que ela se envolveu em uma confusão na porta de um colégio da cidade e acabou esfaqueando outra jovem. A briga foi registrada em vídeo. A jovem esfaqueada é prima de uma aluna com quem Isabelle teve um desentendimento. Então a gente entende ali que foi um crime premeditado, motivado de acordo com as informações preliminares que nós temos em decorrência dessa briga que teve na escola. É bom frisar aqui também que essa adolescente que se envolveu nessa briga, ela possui algum parente, tem algum pai dela envolvido, já esteve envolvido com crime organizado, esteve preso. Então tudo isso a gente está levando em consideração para realmente entender todas as circunstâncias do crime. Isabelle teria sido assassinada por vingança. A menina estava recebendo ameaças por mensagens. O celular que foi coletado da vítima na cena do crime, há indicativos de que ela estava recebendo mensagem de ameaças por conta dessa briga que teve na escola. Uma vez que ela, essa vítima, ela feriu com um golpe de faca uma outra menina. Então tudo isso está sendo levado em consideração sim. Já o namorado da jovem, que aparece correndo no vídeo, saiu da cadeia no dia 12 de julho e é monitorado por tornozeleira eletrônica. Pouco tempo depois, o carro utilizado no crime foi encontrado queimado. Câmeras de segurança também registraram os criminosos fugindo a pé após incendiarem o veículo. Testemunhas já estão sendo ouvidas pela polícia, que trabalha para dar uma resposta sobre o caso. A menina tem 17 anos, brigou na escola, o namorado tem uma tornozeleira eletrônica, meu Deus, onde vamos parar?